Realizou-se no dia 18 de Fevereiro mais um clube executivo Maná. No início tivemos, como sempre, o convívio entre os vários irmãos, sendo de realçar a presença de muitas caras novas nunca antes vistas por aqui. Depois, o louvor com a presença de Deus, muito animado e com um grande empolgamento pelos irmãos. O professor Fernando Rodrigues trouxe até nós uma mensagem sobre atitudes. As atitudes certas que devemos ter na nossa colaboração, como, por exemplo, o empreendedorismo e os pensamentos positivos. O estudo conclui o seguinte. Apenas 13% do sucesso se deve ao conhecimento e à experiência adquirida. Mas 87% do sucesso se deve ao relacionamento com as outras pessoas. Ou seja, se não tivermos uma boa atitude, o grau de sucesso será muito limitado. O empreendedor, ele tem essa atitude, ele tem essa característica. Ele não é apenas otimista, ele é entusiasmado pelo seu alvo, pelo seu sonho, pelo seu projeto de vida, pelo seu negócio. De seguida, tivemos a presença do apóstolo, que antes de dar a sua mensagem, trouxe até nós a novidade de alguns negócios que podem vir a acontecer em Moçambique, nomeadamente em Maputo, e dando a oportunidade aos homens de negócios de poderem investir nestes projetos. Depois, falámos que nós somos uma família reunida com um propósito e com uma visão. Nós somos uma família de Deus, que Deus juntou com um propósito. E o propósito é, chama-se a visão, é conquistar pessoas para Jesus, e no caso da Igreja Maná, conquistar nações para Jesus. Quando um empresário entende que a sua chamada é ganhar muito dinheiro para financiar grandes projetos de Deus, então Deus vai usar-se dessa pessoa. Mesmo antes de semear, falámos da diferença entre fé e confiança, usando o exemplo de Abraão. E às vezes Deus nos impulsiona, nos leva para coisas novas, que são desafios. Aí eu tenho que confiar em Deus. Às vezes nos leva a semear verdadeiros exáguos. Coisas para nós é o impensável. Dar isso para Deus, porque nos custou muito. Mas Deus pede é porque Ele tem uma coisa muito maior. Só para essas pessoas, ou que têm um projeto recente, ou que estão a pôr a fé para um tal projeto, saia do seu lugar para vir aqui ao altar de Deus, para eu dar a unção de Deus para a sua vida. Aleluia! Esteja connosco no próximo Clube Executivo, a realizar em Março, porque com certeza vai ter a sua vida transformada. Abertura 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 Amém.